No vídeo de hoje, vamos estudar a letra B e vamos fazer a atividade da letra B. Então, já pega o seu caderno de atividades, pegue lápis e borracha e vamos começar. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. No caderno de atividade, escreva a letra B. Isso mesmo, vamos treinar a letra B. Escreva a letra B. Escreva bem bonito e, se precisar, pode pausar o vídeo para escrever a letra B. Agora, escreva no caderno o nome das figuras abaixo. Escreva o nome boneca e o nome bicicleta. Agora, escreva o nome banana e o nome bule. Agora, você vai escrever o nome barco. Arco e o nome balão. Agora, escreva o nome bola e o nome bianca. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!